Fala rapaziada, beleza? Você tem o sonho de pegar uma pirarada, nunca pegou, tá com dificuldade de achar esse peixe? Então eu vou te ajudar nesse vídeo a fazer uma leitura do lago pra você entender aonde você vai encontrar esse peixe no lago que você escolheu pescar, no pesqueiro que você escolheu pescar, como é que vai te facilitar a identificar onde esse peixe pode estar. Então esse vídeo é bem bacana, acho que vai ajudar muita gente, mas antes disso, roda a vinheta! E é isso aí rapaziada, aproveita, se inscreva no canal, curta os vídeos e aciona o sininho pra sempre ter notificações, isso me ajuda muito a produzir mais conteúdo pra vocês e se tiver interesse, temos o boné do Fisgada à disposição, manda mensagem aqui embaixo que eu passo exatamente como é que funciona pra você adquirir esse boné chique, tem o branco e tem o preto, tá? Rapaziada, é o seguinte, a pirarara, ele é um peixe que tem alguns hábitos, é um peixe que come geralmente outros peixes, então ele tem alguns hábitos, eu vou passar pra você agora, como você identificar o melhor local do lago pra você arriscar buscar elas, que vai te aumentar muito a chance. Primeira coisa, ele é um peixe que come outros peixes, certo? Então, aonde os outros peixinhos, as presas menores, costumam ficar? Na embeiradas onde tem mato, embeiradas onde tem capim, Então, um local bom pra você buscar a sua pirarara, é justamente nesses locais onde tem algum certo tipo de vegetação na água ali próximo, porque o peixinho, ele se esconde ali embaixo, geralmente. Então, a pirarara vai rodar muito aquela área pra caçar. Então, ali já é um local que você pode ter uma chance maior de acertar uma pirarara. Outra coisa, a pirarara gosta muito de estrutura. Então, se você tá num local, por exemplo, o Castelinho, você tem ali o deck do restaurante, que tem as madeiras, né? Onde fica a plataforma, ou uma ponte num lago. Ali também é um local muito bacana pra pirarara, porque ela gosta de estrutura, ela gosta de local com sujeira, entre aspas, né? Com madeira, com vegetação, como eu tinha dito. Então, ali são locais muito bons. Outro local bacana, aerador. Aerador, geralmente também a pirarara gosta de local que tem aerador, ou saída de água, entrada de água. Ali também é muito bacana, principalmente a entrada de água, porque fica bem oxigenado. A pirarara também costuma ficar muito nesses locais, tá? E falando, André, mas lá do fundo, o lago raso, onde é que é o melhor pra achar a pirarara? Geralmente, também é um peixe que gosta de ficar em locais um pouquinho mais fundos. Então, a parte funda do lago, né? Isso você consegue se informar direto com o dono do pesqueiro ou com quem trabalha lá. É um local bem cabível de você achar uma pirarara. Ah, mas é margem, é meio? Você pode pegar a pirarara tanto na margem quanto no meio do lago. Isso vai variar muito de local pra local e de dia pra dia, tá? Eu, geralmente, costumo pescar as pirararas a princípio, mas na margem do lago, porque é onde elas costumam rodar, porque vai ter a maior frequência de peixinho menor, de alevino, de tilapinha, esses peixinhos vão ficar mais próximos à margem do que no meio do lago. Então, eu sempre priorizo mais a margem do lago. A margem do lago, eu tô dizendo assim, até uns 6 metros de distância. E aquela coisa, você começou a pescar de manhã, eu costumo jogar 6 metrinhos de distância. Ou algum local que eu sei que é mais fundinho, eu deixo até encostado no barranco, beleza? E aí, no cair da tarde, você vai trazendo essa sua isca mais pra perto do barranco, chegando aí a 3 metrinhos, 2 metrinhos, 1 metrinho. Isso vai depender também do local que você tá, mas funciona muito bem. Por exemplo, no tamburi, isso funciona muito bem. você fazer isso. No Família Silva, Funciona muito bem. Você também, no decorrer do dia, trazendo a sua isca mais pra perto do barranco. Procurar também locais que têm pouca movimentação de gente. Tá? Porque às vezes também muita movimentação em volta pode acabar fazendo o peixe afastar um pouco do barranco. Tá? Então, locais que são um pouquinho menos movimentação, vai ficar legal. Por exemplo, curva de lago. Você tem um lago, você tem uma curva. Ali pode ser um local bem bacana pra você buscar as pirararas. Tá? Então, esses são todos locais bem propícios pra você achar esse peixe. Não adianta você falar, vou pescar pirarara. Vum! Arremesse de qualquer maneira, em qualquer lugar. Às vezes você não vai pegar o local que ela tá agindo na caça dela. Você tem que buscar aonde provavelmente ela pode estar caçando. O raio de ação dessa pirarara. Então, as margens, mato, estrutura, pontos que têm água em movimento, por exemplo, a eradora, a entrada de água. Isso tudo são locais bons pra você pescar. Se você sabe que naquele lago que você tá, por exemplo, o Mihara, tem um tipo de... Vamos falar em valeta, vai? Você tem, tipo, uma valeta ali um pouco mais funda naquele ponto do lago. Ali também você vai ter uma chance muito grande de achar a pirarara. Então, basicamente, se você seguir essa ideia, você já vai conseguir fazer uma leitura bacana e falar, pô, eu acho que ela pode estar ali, eu acho que ela pode estar naquele outro local. E você vai ter uma maior chance de ter uma pescaria produtiva. E a dica mais importante desse vídeo é a seguinte. Pergunte. Pergunte pra quem trabalha no local. Porque cada local também tem a sua manha, tem o seu costume. Então, às vezes, quem trabalha no local pode também te dar um parecer muito bacana de aonde achar esse peixe. E se você não conhece o pesqueiro, não sabe nada sobre qual que é a distribuição de itens, né? Nesse pesqueiro, de estrutura e afins. Então, o cara que trabalha no pesqueiro também vai poder te ajudar a falar, olha, pirarara costuma encostar ali. Ah, a gente faz a alimentação dos peixes nesse ponto. Então, aqui pode ser bacana. Ah, eu tenho um descarte aí de limpeza de peixe que a gente faz lá. Então, ali eu sempre jogo guelra, sempre jogo alguma coisa que a pirarara acaba se alimentando. Ali vai ser bom pra caramba, por sinal, pra você buscar as pirararas. Então, esse foi um vídeo básico falando sobre como você fazer uma leitura do lago pra pescar pirararas. E eu gostaria de agradecer muito a minha parceria com a Rock Fishing. Você encontra as camisas da Rock Fishing nas melhores lojas de pesca. E se quiser uma camisa personalizada pra você ou pra sua equipe, é só entrar no Instagram e falar com o Gilmar. E se você busca materiais de pesca pra sua pescaria, pode ser de rio, pesqueiro, mar, o que você precisar, você encontra na Sugoi, a maior loja de pesca do Brasil. São oito lojas físicas e também tem a loja virtual. É só você entrar em contato com a Sugoi que com certeza você vai ser bem atendido e vai achar qualquer coisa que você precisar pra realizar uma boa pescaria. Tamo junto, espero que vocês tenham gostado. Beijo a todos e ótimas pescarias!